Bom dia a todos, meu nome é Luan e vou apresentar as novidades do módulo tributário nos últimos 15 dias. Na última review foi apresentado a possibilidade de geração de GNRE nas operações de saída quando o ICMSST é devido no estado de destino. Ainda dentro deste cenário de desenvolvimento, nós desenvolvemos agora o vínculo e geração de GNRE na escrita fiscal. Então quando houver o cenário de geração de escrita fiscal em que não houve a geração da GNRE nesse lançamento por falta de configurações nos parâmetros da lojas, por exemplo, o cliente vai ter a possibilidade de vincular uma guia ou gerar uma guia a partir da escrita fiscal. Neste cenário aqui, dentro de fiscal, lançamentos, conferência da escrita fiscal, em uma escrita fiscal na aba de guias, nós temos a opção de gerar guia ICMSST e vincular guia ICMSST. Neste exemplo, uma guia que foi gerada através da central de tributos, ela está sendo vinculada à escrita fiscal que não houve uma geração de GNRE automático. Ela ficará aqui como se fosse uma guia automática e terá a visualização dos números de duplicatas, números de guia, o tipo, data de vencimento, como de padrão. Caso haja necessidade de desvincular essa guia, temos também a opção no X, na parte direita da tela. Clicando nele, ele vai disparar mensagem se você deseja realmente desvincular essa guia da escrita fiscal. Na geração da guia também, é o mesmo procedimento. Porém, quando você clicar em gerar guia, vai abrir a tela da central de tributos com os campos de UF, loja e ano de apuração e o mês também já preenchidos, que serão trazidos da escrita fiscal. Aí será necessário preencher os demais dados e ficará vinculado à escrita também. Foi desenvolvida também as advertências para quando o valor da guia GNRE for diferente do valor de ICMS destacado. Então, se há alguma divergência entre esses valores, será gerada essa advertência para alertar o cliente. Criamos algumas validações, que são padrões já. Então, será validado se a UF da guia é igual à UF do cliente. Caso não seja, não será possível vincular e o RP irá avisar que não será possível por conta da divergência entre as UF. Toda e qualquer alteração das guias só será possível ser feita caso o status da escrita esteja como não conferido. Se ele estiver aprovado, reprovado ou conferido, não será possível editar esses campos. E também não será possível validar e também não será possível vincular uma guia com status cancelada a uma escrita fiscal. É isso, obrigado. Bom dia, meu nome é Jéssica Regina. Vou apresentar as melhorias da equipe de comercial e operações. Limpeza automática nos cadastros. Criamos dois parâmetros no módulo de compras, onde será possível habilitar a limpeza automática dos cadastros de produto. Os dois parâmetros são retirar de linha produto sem movimentação e sem estoque, menor ou igual a zero, a mais de X dias. E retirar de linha produto sem movimentação a mais de X dias, seja qual for o saldo de estoque. A quantidade de dias não poderá ser menor do que 365 dias. Essa ativação terá as seguintes funções. Retirar o produto da linha de loja, que é o sortimento, linha de compra e linha de compra CD. E inativar o cadastro do produto, caso ele não esteja em nenhuma linha de loja. As alterações serão realizadas no cadastro unitário e também para as caixas vinculadas. Para habilitar o parâmetro, deverá acessar o menu compras, configurações, parâmetros do módulo de compras, cadastro de produtos. O parâmetro é habilitado ao informar a quantidade de dias. Então, por padrão é zero. Se o cliente quiser habilitar esse parâmetro, ele vai colocar uma quantidade de dias maior que 365. Aqui algumas observações. Os produtos filhos de equivalência de estoque serão somente retirados da linha quando o pai da equivalência foi retirado também. E os produtos compostos de kits, cestas e rendimento somente serão retirados da linha quando todos os produtos que compõem também estiverem fora de linha. Fizemos uma melhoria no relatório de produtos sem venda a mais de X dias. Alteramos o nome de relatório de produtos sem venda a mais de X dias para relatório de produtos sem venda barra movimentação a mais de X dias. E incluímos uma opção de busca. Produtos em linha e sem movimentação a mais de X dias. Permanecendo a opção padrão já existente, produtos com estoque e sem venda a mais de X dias. Esse relatório é possível consultar através do menu vendas, relatórios, vendas, relatório de produtos sem venda, movimentação a mais de X dias. O tipo de relatório produtos com estoque e sem venda a mais de X dias terá o mesmo comportamento atual. E o tipo de relatório produtos em linha e sem movimentação a mais de X dias irá demonstrar todos os produtos que estejam no sortimento da loja escolhida, que já tiveram ao menos uma movimentação no estoque da loja, lá na ficha estoque, e que estejam sem movimentação de estoque a uma quantidade de dias superior ao que foi informado no campo dias. E é isso, obrigada. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística. Vou apresentar o processo de expedição, conferência e faturamento pelo módulo de WMS. Agora é possível fazer o gerenciamento da carga e selecionar a forma que o lote será separado, podendo priorizar múltiplos destinatários para a mesma carga. Ao selecionar a linha do setor destinatário e definir o operador, deve informar o box que será colocado o pallet após a separação. Em seguida, clique no botão montar carga e aí terá a carga montada. Após efetuar a montagem da carga e selecionar o separador, ao acessar a execução da ordem de separação, o separador receberá as informações da tarefa na tela do coletor. Caso o coletor com sistema Android possua fone de ouvido e microfone, poderá ser realizado o voice picking. Após a separação, será possível imprimir a etiqueta de unitizador para colar no pallet. Gerenciamento da ordem de conferência. Nessa tela é possível visualizar as cargas, os destinatários, selecionar o conferente para realizar a conferência e ao selecionar o botão mais localizado no lado esquerdo, é exibido os itens e a quantidade separadas. Execução da ordem de conferência. A execução da ordem de conferência WMS é utilizada para realizar a conferência dos itens separados. Nela é confirmado o número do unitizador e iniciado o processo de conferência. É possível salvar, pular e cortar o item. Gerenciamento da ordem de carregamento. Após realizar a conferência, é possível gerenciar a ordem que serão carregados os pallets. Informe o usuário que irá carregar o caminhão, aplaque o modelo do caminhão a ser carregado, será apresentada as informações de peso e quantidade de pallet e destinatários nessa tela. Ordem de serviço de carregamento. A ordem de carregamento pode ser realizada da forma sugerida. Quando é selecionado um operador para carregar o caminhão na tela de gerenciamento de ordem de carregamento. No momento que o operador acessar o coletor, será solicitado para ele confirmar as informações do veículo do unitizador que devem ser embarcados no veículo. A ordem de carregamento pode ser realizada manual, da forma puxada. Quando o operador bipar o código do veículo, ele poderá realizar o carregamento de qualquer unitizador das lojas. E após efetuar a coleta de todos os unitizadores, o mesmo finaliza a ordem de serviço. Após efetuar o carregamento, é possível faturar a nota por destinatário da carga e do veículo. Agora eu vou explicar um pouco do pedido de compra e recebimento do cross-docking. Melhoramos o processo do pedido de cross-docking. Após clicar no novo pedido, no tipo de distribuição devemos selecionar CD cross-docking e no tipo de sugestão de CD, selecionar com distribuição programada. Após clicar no botão prosseguir, devemos informar a quantidade a ser distribuída. E ao informar a quantidade de distribuição por loja, na coluna pedido já é somado e informado o valor total do pedido daquele item. Caso parâmetro estiver ativo. No momento de fazer o recebimento da mercadoria, será informado na tela a quantidade pedida, quantidade recebida e a quantidade a distribuir. Caso receba a menor, será feito o rateio de acordo com o pedido. Após o recebimento da nota, é gerada a carga automaticamente para efetuar a separação dos itens cross-docking. Ressuprimento de picking. Foi desenvolvido o ressuprimento de picking, onde, ao gerar o ressuprimento, é sugerida a quantidade do item baseado na capacidade do picking cadastrada e o estoque atual da posição. É exibida a posição de origem, a posição de destino com a quantidade a ser movimentada. E ao clicar no gerar ressuprimento, é possível selecionar o operador que fará o ressuprimento e teremos as informações do item e quantidade que serão reabastecidas no picking. Unificar cargas e unificar unitizadores. Após a separação, se houver itens em outro pallet, é possível unificar em um único unitizador. Se houver cargas disponíveis para a mesma loja, a tela permite unificar em uma única carga também. Aí é a tela de unificar cargas. Priorização de ordem de serviço. A tela permite priorizar uma determinada atividade. Separação, cross-docking, conferência, carregamento ou ressuprimento. A prioridade pode ser por loja, por operador, por tipo de serviço ou por atividade. Após deixar as atividades priorizadas e salvar, a coluna convocação ficará na ordem que a tarefa será realizada. Então, você deve selecionar a linha e arrastar para priorizar a ordem de serviço. Cadastro de etiquetas WMS. Na tela de cadastro de etiquetas de endereço logístico, agora temos as seguintes opções. Endereço logístico, unitizador personalizado, unitizador padrão, veículo, separação e recebimento. Bom, então nessa tela nós temos a opção de imprimir por endereço, unitizador personalizado de acordo com o que foi informado, o código do veículo com a placa, unitizador padrão, o modelo impresso após a separação ou o pallet no recebimento, que seria o capa pallet. Manutenção de estoque logístico e central de relatório. Foi realizada uma melhoria na tela e agora é possível ver os status de cada posição, o tipo de endereço, a loja e o lote gerado. Na central de relatório é possível visualizar por posição o status que cada endereço logístico se encontra. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou a Ana Sheila, vou apresentar as últimas novidades e melhorias do módulo financeiro. Uma das melhorias que realizamos é no Aceite por EDI, onde criamos um parâmetro de desconto financeiro. Através desse parâmetro o cliente poderá cadastrar o valor de tolerância que ele aceitará para valores de divergência de desconto financeiro entre o bloqueto e a duplicata. Então criamos dois parâmetros, valor de tolerância de diferentes a menor entre o valor da duplicata e o bloqueto e valor de tolerância de diferente a maior entre o valor da duplicata e o bloqueto. Se na hora da conciliação, do Aceite automático da conciliação, estiver divergente o valor do desconto enviado entre a duplicata e o bloqueto, o RP validará se está dentro da divergência. Se estiver, ele vai prosseguir com o restante, com a conciliação, validando os demais campos do Aceite automático. Esses são os parâmetros, então ele pode informar um valor igual, valores diferentes, que aí ele vai validar os valores informados aqui no parâmetro. Uma outra melhoria que fizemos foi no EDI de pagamento direto para o Banco do Brasil. Incluímos a validação para que possa ser enviado para o Banco do Brasil pagamento para fornecedores com CPF e pagamento em conta poupança. Então, quando a gente tiver o cenário que o fornecedor tem uma conta poupança pessoa física, a gente vai mandar um tipo de serviço diferente para pagamento direto, que é pagamento diverso, e para crédito pessoa física. Uma outra melhoria que fizemos foi no cadastro de tipo de movimento bancário, exclusão. Antes, quando a gente selecionava a exclusão, o sistema não informava para o cliente que a gente não podia excluir, porque esse movimento possuía já lançamentos no controle bancário. Então, a gente colocou uma validação, que se ele selecionar um movimento que já tem a movimentação, ele não vai permitir a exclusão, mas vai informar na tela para o cliente o motivo da não exclusão. É isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias e do e-commerce também. A primeira delas é na tela de precificação de produtos, incluímos o filtro de curva ABC. Então, agora é possível filtrar produtos através da curva. Então, as outras validações de filtros ainda continuam, mas para facilitar a precificação de alguns produtos, então é possível agora buscar pela curva do produto. Também no resultado será exibida a informação da curva do item. Fizemos também a melhoria na impressão da DANF, incluindo o destinatário no canhoto. Então, na impressão de paisagem, agora no canhoto, será exibido a descrição do destinatário que está sendo entregue a mercadoria. Nesse caso, aí tem um exemplo ali de um cliente que está sendo exibido como Flávio. Então, será sempre exibido o destinatário remetente da emissão da nota. Antes não tinha essa informação, só vinha a informação do nome legível que o usuário, que a pessoa tinha que assinar, colocar no canhoto. Fizemos uma validação dentro da integração de XML, na validação de cupons, de nota fiscal de devolução de cupom eletrônico. Então, agora na importação de notas de integração, pela tag NFREF, quando vier uma chave de um cupom fiscal, ele validará para importar a nota fiscal da forma correta que hoje a CFAS valida no envio da nota para a CFAS. Antes não tinha essa validação, então agora as notas que são importadas para o RP precisam dessa chave para validar corretamente. Fizemos também uma melhoria na integração dos arquivos de venda para POS, no caso de arquivos de sangria. Então, com base no cadastro do código da frente de caixa, para o tipo de venda POS, crédito ou débito, no arquivo que vier a informação do código cadastrado, automaticamente no fechamento de caixa, como exemplo aqui, será criada a sangria para controle do fechamento de caixa da forma correta. Antes nós tínhamos somente para os cupons de venda, agora tem as sangrias também para as POS. E é isso pessoal, obrigado.